Aqui a gente tem um pouco de diferenças no vocabulário. Le variation dans le vocabulaire. E, de novo, vou te trazer alguns exemplos, tá? E aí a gente vai começar com as comidas. A primeira coluna representa, como a gente fala, café da manhã, almoço e jantar na França. A segunda coluna na Bélgica. A terceira coluna na Suíça. E a última no Canadá. Cada uma, você vai ver que vai ter algumas semelhanças e diferenças entre os diferentes países. Então, na França, café da manhã, a gente fala le petit-déjeuner. Repete comigo. Le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner. E aí, se eu falo rápido, eu acabo cortando o E do começo e falo le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner. Na Bélgica, essa mesma refeição se chama le déjeuner. Le déjeuner. Na Suíça, le petit-déjeuner. E no Canadá, le déjeuner. Ou seja, na Bélgica e no Canadá, eles falam déjeuner enquanto na França e na Suíça, le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner. Para café da manhã. O almoço na França, e agora presta atenção, a gente fala le déjeuner. Poxa, Elisa, mas não era café da manhã? Nos outros países, sim. E aí, aqui, a gente pode ter, às vezes, alguns pontinhos de confusão. Mas que é claro que quando você sabe se comunicar com confiança e com naturalidade, isso se resolve rapidamente. Na França, a gente chama o almoço de déjeuner. E em todos os outros países, eles falam mais le déjeuner. Le déjeuner. Acontece que le déjeuner, na França, é o jantar. E nos outros países, a gente fala le souper. Então, a gente tem essas diferenças. Um ponto interessante é que a minha avó, minha avó nos anos 20, né? Acho que foi nos anos 20. Ela falava le souper, apesar dela ser francesa. Então, ela usava essa outra palavra. Se você chegar na França e falar le souper, todo mundo vai entender. Se você chegar na Bélgica, no Suíço, no Canadá, e falar le déjeuner e é de noite, as pessoas vão supor que você está falando do jantar. Ou você pode especificar, né? Ou esperar acontecer alguma confusão, e aí a comunicação vai te salvar. Por isso é importante não só você aprender uma palavra ou outra solta em francês, mas você ter a capacidade de realmente ativar o idioma. Ter a habilidade de usar o francês. Como eu disse, não são as únicas palavras. Isso acontece também, eu vou dar um exemplo aqui em português, só para você ver como não é assim, que o francês é um bicho de sete cabeças, sabe? Em português, por exemplo, tem regiões onde a gente fala que aquele pão de padaria, branquinho dentro, com uma casquinha crocante, chama pão francês. Em outras regiões, esse mesmo pão chama cacetinho. Ou, mandioca, aipim, ou... Esqueci, tem um outro nome. Mandioca, aipim... Esqueci a outra palavra. Vocês vão me lembrar aqui nos comentários. A mesma coisa, mandioquinha ou batata baroa? Então, às vezes a gente tem formas distintas de chamar uma mesma coisa. Como eu disse, é que eu não vou conseguir apresentar todas as palavras diferentes entre os diferentes países. São as principais, né? E aqui, eu queria apresentar também a questão dos números, porque essa é uma questão que a gente acaba trazendo muito, né? Aparece muito por aí. Na França, a gente tem um jeito de contar que as pessoas, às vezes, se assustam. Acham que está fazendo conta. Mas eu sempre digo que a gente... Quando eu era criança, por exemplo, eu aprendi a contar em francês, eu não aprendi a conta depois que eu fui aprender a conta. Eu aprendi o som. Então, você pode aprender pelo som. Então, o número 70, em francês, a gente fala sua sansis. Só um adendo aqui, o número 6060, a gente fala sua sansis. Só a primeira parte dessa palavra. E se eu falo sua sansis, que é quase como se eu dissesse 6010, vira 70. Isso também é válido no Canadá. Também é assim que a gente fala, sua sansis. Mas, na Bélgica e na Suíça, o número 70 é dito septante. Vou repetir aqui. Septante. Na Bélgica e na Suíça. O número 80, na França, se diz quatre-vingts. Quatre-vingts. E aí, às vezes, as pessoas ficam assustadas, porque quatre-vingts poderia ser também 4,20. Então, 4 vezes 20 dá 80. Esse mesmo quatre-vingts é usado no Canadá. Agora, presta atenção. Na Bélgica também é usado quatre-vingts. Mas, na Suíça, a tendência é que as pessoas usem huitante. Huitante. E, finalmente, 90, na França e no Canadá, a gente diz quatre-vingts-dix. Quatre-vingts-dix. Que é como se eu dissesse 4 vezes 20 mais 10. Quatre-vingts-dix. Quatro, vinte e dez. Agora, na Bélgica e na Suíça, a gente fala nonante. Nonante. Eu sei que você pode estar revoltado ou revoltada. Tem vários vídeos aqui no meu canal explicando como é que a gente conta em francês. Então, vídeos mais longos sobre esse assunto. E, antes de mais nada, eu queria te dizer que o que eu acho mais louco são os belgas que misturam as duas lógicas. Eu acho que, assim, ou você conta que nem os suíços, ou você conta que nem no Canadá e na França, sabe? Mas é uma brincadeira minha. É importante que você conte da forma como você estará inserido ou inserida na sociedade. Se você está aprendendo francês para viajar, foca no francês da França. Porque ele é mais universal, com todas as aspas do mundo. Mas é o francês dito oficial, tá? Não é que os opções não estejam certos. Estão certos. O que importa é como você precisa se comunicar. Agora, se você vai morar na Bélgica, se você vai morar na Suíça, é mais interessante que você aprenda a contar da forma como contam no lugar. Se você vai só a turismo, usa o que você quiser. E está tudo certo. Mas é bom você se familiarizar um pouquinho. Agora, a gente tem algumas diferenças na gramática. Pode parecer um pouco estranho. Não é na gramática oficial, de novo. Mas é na forma como a gente usa gramática no nosso dia a dia. Por isso, é um dos pontos que eu sempre levanto. E não é interessante você aprender gramática como um ponto de partida. É interessante que a gramática, ela sirva para você se comunicar melhor com as pessoas. Mas ela não pode ser o ponto de partida, tá? Então, uma primeira diferença, são os pronomes personais. A variação do gramática. Em Bélgica, em Suíça, no Canadá, ele é corrente de utilizar o pronome você de maneira mais formel e de maneira mais general para se adressar à uma pessoa. Mesmo no contexto informel. O que quer dizer isso? Deixa eu só terminar. Na verdade, a gente tem dois aspectos aqui. Um que nem está escrito aqui. É que na França, a gente faz mais a diferença entre o francês formal e o francês informal. Na França. Então, a gente vai usar, vai respeitar mais a questão de usar o vou para situações formais ou plural e o tu para situações informais. E quando você fala com uma única pessoa. também tem um vídeo sobre esse assunto aqui no meu canal para você ir mais fundo nesse assunto. Nos outros países, por um lado, você pode usar o vou até mesmo em situações informais e por outro, é mais comum e mais fácil você passar a usar o tu. Então, tem menos essa hierarquia de relações. É uma questão cultural. Por que que é assim? Não interessa. Interessa que simplesmente é assim. Então, você não precisa ficar preocupada ou preocupado de será que eu vou acertar sempre. O importante é você se comunicar. E saber que na França é um pouco mais rígido, a gente pode dizer, essas diferenças entre o tu e o vu. Outra diferença que é sobre como a gente usa o futuro. Em Belgique e em Suíça, ele é corrente de utilizar o futuro simples para exprimir o futuro. Tandis que na França e no Canadá, ele utiliza souvent o futuro próximo. O verbo aller plus o infinitivo. Agora vamos aos exemplos. Então, a gente tem dois tipos de futuro. Em português também. Eu posso falar eu vou comprar ou eu posso falar eu comprarei. É como se na Bélgica e na Suíça, a gente usasse mais o eu comprarei. E na França e no Canadá, a gente usasse mais frequentemente o eu vou comprar na linguagem oral, na forma da gente se comunicar oralmente. Em francês, isso ficaria assim. Jirai la plage de main. Jirai la plage de main. Jirai la... Opa, ficou a mesma frase. Está errado aqui. Je vais aller à la plage de main. Je vais aller à la plage de main. Ou jirai la plage de main. Deixa eu escrever aqui um outro exemplo. Peraí, peraí. Vamos arrumar esses exemplos aqui. Je vais acheter du lait de main. E aí a outra. J'acheterai du lait de main. Esse exemplo ficou melhor. Eu vou comprar leite amanhã. Je vais acheter du lait de main. França e Canadá. J'acheterai du lait de main. Eu comprarei leite amanhã. Aliás, não tem esse S aqui não. Deixa eu tirar. Seria na Bélgica e na Suíça. Então, você vê. Quer dizer que se você falar de um jeito ou do outro, em outro país, não vão entender? Vão entender. Inclusive, existe essa forma gramatical. Mas o que é mais comum? O que é mais comum você ouvir? É só uma questão disso, tá? Então, não fique muito aflito com isso. Aqui, outro ponto. L'utilização de l'imparfait do passé composé. A gente também tem diferenças no l'imparfait e o passé composé, que são dois tempos do passado. A diferença de utilização entre o l'imparfait e o passé composé pode variar ligeiramente. Por exemplo, no Quebec, o l'imparfait é parfois preferido o passé composé. Então, pode acontecer que no Quebec usem o l'imparfait, que seria aquele tempo imperfeito, pretérito imperfeito, tipo, eu comia, ao invés de usar, eu comi, tá bom? Então, a gente tem esses detalhes também. Agora, vamos ao ponto mais interessante, que, de novo, eu não vou conseguir falar com o sotaque específico de cada país, a não ser o da França. Mas eu vou te apresentar algumas expressões de cada um dos países. Na França, é comum a gente falar c'est la galère, c'est la galère, e não é a galera, tá? Isso significa que alguma coisa é muito complicada, muito difícil. C'est la galère. Ou ça roule, ça roule, que quer dizer que tá tudo bem, que as coisas estão indo sem problema, é meio que o oposto da outra. Essas expressões são bem francesas. Agora, no Canadá, algumas expressões bem canadenses, bem quebequais. C'est plat, c'est plat, por dizer que quelque chose est en mieux ou décevant. Uma coisa chata. C'est plat. Être tené, quer dizer, tá muito cansado. Ou tá de saco cheio de alguma coisa. Je suis tené. Ah, je suis tené de travailler aujourd'hui. Eu não aguento mais trabalhar hoje. Na Bélgica, a gente pode falar être à la ramasse. Isso significa estar atrasado ou não estar sabendo de alguma coisa. Estar por fora de alguma coisa. E uma expressão bem belga, avoir la frite. Que significa estar de super bom humor, estar super bem, já la frite aujourd'hui. Aliás, frite significa batata frita e é uma coisa muito comum na Bélgica. Expressão suíça. C'est la totale. C'est la totale. Pour dire quelque chose que est complet ou total. Então, alguma coisa que está completo, que está cheio, a gente vai falar c'est la totale. Ou ainda avoir le crocs. E aí não é aquele sapatinho croc. Isso significa estar com muita fome. Então, aqui são só algumas expressões. Teriam muitas outras. E aí, conforme o lugar onde você vai, você vai descobrir formas específicas de falar. Eu fiz uma lista aqui de alguns cantores e cantoras para você ouvir de cada um desses países. Então, por exemplo, da Bélgica, eu recomendo o Stromae. Eu só vou falar aqui os nomes deles, mas você pode ler esse documento depois. Stromae, Angèle e um clássico que é o Jacques Brel, que não era francês, era belga. E aí você vai conseguir ouvir a diferença de sotaque. Mas, sendo muito sincera, é muito provável que você nem perceba entre França, Suíça e Bélgica, muita diferença. Aí no Canadá, sim, porque a diferença é um pouquinho mais marcante. E os países da África, enfim, aí também seria. Mas eu estou te apresentando os países mais visitados. Para você ouvir o sotaque do Quebec, do Canadá, você tem Céline Dion. Você sabia que ela era canadense? E que a língua oficial dela é em francês, inclusive. Jean-Pierre Fernand e Arliane Mouffat. Eu confesso que eu mesma não conheço esses últimos dois. Então, vou lá descobrir também. Cantores suíços, Stéphane Scher, Caroussel e Bastion Becker. Mais uma vez, você tem aqui recomendações de algumas músicas para ouvir. Você pode ler junto, cantar junto. E outro ponto interessante, opa, antes de terminar, é você começar a descobrir, através, por exemplo, dessas músicas, você descobrir entrevistas, eles falando, para você ver se você consegue perceber a diferença. Se você me falar, Elisa, não consigo perceber a diferença, fica tranquila, tranquila, não tem problema, está tudo certo, você está falando francês. E aí E aí E aí